Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E como vocês podem ver aqui, hoje eu vou falar para vocês do jogo Rising Sun Só que eu não vou falar do jogo em si, vou falar das expansões que estão saindo no Brasil Que é a Crime Unbound e a Dynasty Invasion Então, eu acho que é bacana, para quem curte o jogo, eu gosto bastante São duas expansões que acrescentam elementos interessantes no jogo E aí, eu queria falar um pouquinho sobre cada uma delas Para vocês poderem entender um pouquinho como cada uma delas funciona O que ela acrescenta Então, eu vou começar falando do Crime Unbound Quem já jogou o jogo, sabe que os Kami são aqueles... Como se fossem uns deuses, né? Que você pode mandar lá os seus sacerdotes, né? Os seus... Como é que chama aqui mesmo? Até esqueci o nome aqui Os seus Shinto, né? Para poder rezar lá para eles E aí, se você tiver a maioria lá, você ganha o favor daqueles deuses No Crime Unbound, esses deuses, eles passam a ser figuras Então, tem essas cartas aqui para cada um deles Lembrando que só participam quatro deles numa partida E você tem aqui as miniaturas Eu gosto muito desse aqui, que parece que está segurando um edredom Certo? Então, como sempre, as miniaturas muito bacanas, né? Dá uma olhada aí, que bacana, ó Tá? Então, não vou mostrar todas aqui Que o nosso tempo é reduzido, tá? E aí, a questão é que agora, quando você consegue o favor daquele Kami Né? Você ganha a figura dele para poder colocar no mapa E o que é legal é que a presença deles, além de contar na hora do combate Também dá umas habilidades bem legais Tá? Esse daqui, por exemplo, ó Que não deixa as figuras saírem daquele lugar É muito... Assim, muda muito a partida Né? Esse daqui, ó Que dá dinheiro para todo mundo que tiver força na província dele Né? Pode atrair todo mundo para uma determinada região Tá? Essa daqui, ó Na região que ele está, o Ronin Cada Ronin conta como dois de força E o que é legal É que apesar de quem controla a figura É... Pode... É... Digamos assim Escolher para onde ela vai Né? É... É... Aquele efeito vale para todo mundo Então, por exemplo Não é só os Ronins Daquele jogador que vale em dobrado Naquele lugar É de todos os jogadores Então... É... É... É um negócio que Apesar de você poder escolher o local E se beneficiar daquilo Daquele efeito Os outros jogadores também podem É... É... Escolher uma estratégia De tentar explorar Aquela sua... Aquela característica ali Tá? E o que é legal É que, por exemplo Vamos supor que você tenha... Você consiga controlar O... 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 Eles Porque você tem ali Você... Você tá empatado E você ganhou o desempate Pela honra Né? Se em algum momento Essa honra inverter E você passar a ter... Mais... Um jogador passar a ter mais honra Do que o que controla ele Ele muda de mão Então... O outro jogador passa A... A ser... Entre aspas Quem tá controlando ele ali Naquele... Naquela estação Então é bem legal O KM Unbound Ele acrescenta uma camada Bem diferente É... É... Dentro do que A gente tem no jogo Permitindo estratégias aí Diferentes E como são... Sete E só quatro participam Ao mesmo tempo Também aumenta a rejogabilidade Porque dependendo de qual tiver na mesa Esses efeitos podem Influenciar a partida De formas diferentes Tá? É... A... Expansão Dynasty Unbound Tá? Ela traz Dois novos clãs Tá? Não Dynasty Unbound É Dynasty Invasion Eita Fala um mistério Tá? Então ele traz O clã do sol E o clã da lua Assim como É... Algumas figuras Tá? Que são os... É... Os Lucky Gods Né? Os deuses da fortuna Seria alguma coisa assim Né? Também não vou mostrar Todas as figuras Como sempre É... Top demais Né? Tá? Então tá aqui ó De dois Né? São sete E aí o que acontece? Esses dois clãs que vem nessa expansão Eles não podem recrutar Eles não podem recrutar monstros Eles só podem recrutar Esses Lucky Gods Que vão... Tem efeitos diferentes Ali É... Na partida Né? Então eles seriam equivalentes Àqueles monstros Mas só podem ser recrutados Por esses dois clãs Então a gente tem o clã da lua Tá? Ele... Ele começa com a honra lá embaixo Oito Mas ele tem um poder muito... Muito forte Que é que as figuras deles Valem dois de força Tá? Só que eles nunca podem ter mais do que duas figuras Em cada província Tá? Ou... Ou lá nos tempos lá dos... Dos Kami Tá? Isso fica muito forte principalmente na parte dos Kami Porque a gente só tem três Shinto Né? E cada um vale dois pontos Né? Dois de força ali pra ele Então muito forte Tá? E a gente tem também o clã do sol Esse aqui já começa na posição dois de honra Então o clã aí que tem a honra E justamente o poder dele é relacionado com isso Né? Porque aqui ó Ele fala assim ó Cada vez que você vencer um... Um desemparo Um empate, né? Por conta da honra Né? Você vai ganhar uma moeda e um ponto de vitória E o seu oponente vai perder uma moeda E um ponto de vitória Né? Lembrando que é empate em qualquer coisa Então Isso daí é bem forte também Se você souber manipular o tabuleiro Pra gerar muitos empates Você pode ganhar muito ponto E acabar prejudicando bastante aí O pessoal principalmente tirando a moeda deles Por exemplo Se você fizer um empate ali Com os camis e etc Tá? Então ó Só pra mostrar um pouquinho aqui das figuras de cada clã Tá? Esses clãs Eu acho que eles funcionam legal Se tiverem os dois na mesa Porque nesse caso Como eles são os únicos que podem Recrutar aqueles deuses da fortuna lá Os Lucky Gods Né? Tem uma certa disputa por eles Se tiver um só Vai ficar praticamente Umas cartas reservadas ali Pra aquele clã específico Então Eu acho bacana Se você for jogar Colocar os dois aí na mesa Certo pessoal? Então é isso Tá? São duas expansões muito legais Né? Pra quem não tem No caso mesmo Você pode ver que tá em inglês Não é a versão da Galápagos Foi a versão aí do Kickstarter Mas É... Você vê que O... É... É... Que tá em inglês aqui Né? Mas É... Pra você que não tem a versão do Kickstarter Essa Dynasty Invasion É uma excelente oportunidade De você É... Poder É... Jogar com seis jogadores Aqui o Rising Sun Né? Colocar mais um jogador aí na mesa Porque você vai ter dois outros clãs Que vão estar podendo entrar aí na jogatina Certo pessoal? Então No meu ponto de vista Vale muito a pena Mas fica aí Um conhecimento pra você saber O que que é cada expansão E se vai agregar na jogatina Da sua galera do Rising Sun Certo galera? Até o próximo vídeo E... Fui! Fui!